Passacol 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 Se ele passasse o mattino ali, é que o lato, o lato, o lato, o lato, o lato e o mar, é sempre o músico. Basta pouco, a fare pela figura. Basta pouco, basta ser buoni a domenica mattina. Basta pouco, per esser buoni. Basta pouco, basta pensare che son tutti inefficenti. E, na verdade, questa qua, in casa bella si inizierà, quasi bella cifra, così nobile progettivo. E tanto amor corrotola e mare sempre o músico, Onde já, o velho cá Que forza, forza e velho cá Passa um pouco, perde ser entrontera Passa um pouco, basta ser só um fogo lá Basta pouco, para não caminhar e escapar em minha Basta pouco, para que tira o vacilio de um novo que seja Subir e dar o fogo E a paz sempre rúchida A América, a América Que fosse, fosse, América Se inscreva no canal 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 E aí